Olha aqui, nove meses. Está para nasceira. E escuta mais abaixo. O Senhor do Senhor, tenho aqui uma dor. Eu acudei dançar e provoca calor. E já na marca, no hospital, Vejo a vida como um filme banal. Colica Rinal. É a final, uma colica rinal. É a final, uma colica rinal. É a final, uma colica rinal. Grilho com horror, ouço gritos gemidos. São novos e velhos, aqui todos partidos. E são ambulâncias, sempre a chegar. Carregam-te as graças sem parar. Colica Rinal. É a final, uma colica rinal. Colica Rinal. É a final, uma colica rinal. É a final, uma colica rinal. Colica Rinal. É a final, uma colica rinal. É a final, uma colica rinal. com a dormir, minha vida. É ela. É a final, uma colica rinal. Se não, uma colica rinal. É a final, uma colica rinal. É a final, uma colica rinal. Vamos lá!